Um cenário deslumbrante do folclore brasileiro A banqueira apresenta a história do samba verdadeiro Música de origem bem distante De uma era tão marcante que enriqueceu nosso celeiro As diversas regiões encruavam as canções Era um festival de alegria Foi assim, com sedução e fantasia Que despontou o nosso samba Com grande euforia Foi assim, com sedução e fantasia Que despontou o nosso samba Com grande euforia Foi na praça onze Nas famosas batucadas E o samba teve a sua glória No limiar da sua história Quanta saudade E o escondor da galeria Onde o samba imperava Matizando alegria Oh melodia Oh melodia Oh melodia triunfal Sublime Festa de festa de um povo Orgulho Vamos nós E levaram para o estrangeiro Glorificando o nosso samba verdadeiro Para o cenário negro Vamos nós Vamos nós Do palco do palco brasileiro A mangueira apresenta A história do samba A história do samba Que origem bem distante E uma era tão marcante Que enriqueceu Que enriqueceu Nosso samba A lua sangrião É recuar com as canções Era um festival de alegria Foi assim Com sedução e fantasia Que despontou o nosso samba Com grande euforia Foi assim Foi assim Foi assim Com sedução e fantasia Que despontou o nosso samba Com grande euforia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.